Sabes ver que o nosso amor é tão lindo, é tão perfeito Amor que eu escolhi, me apaixonei de repente por você Esse amor que chega de repente expul do meu coração Esse amor que chega de repente expul do meu coração Meu coração Meu coração Napa tamoro, porimako napa tamoro Mikotiveliya, porimako napa tamoro Napa tamoro, porimako napa tamoro Niso nativeliya, nativeliya Minha Kinova, se amor de verdade Nikirale, miakinkodan, miakinova, miakina Niso nativeliya, nativeliya, nativeliya Minha Kinova, se amor de verdade Nikirale, miakinkodan, miakina Niso nativeliya, miakinova, se amor de verdade Nikirale, miakinkodan, miakinova, miakina Niso nativeliya, niso nativeliya Minha Kinova, se amor de verdade Nikirale, miakinkodan, miakina Niso nativeliya Mitirale, miakinova, se amor de verdade Nikirale, miakinkodan, miakinova, miakina Extremita Minha Kinova, se amor de verdade Nikirale, miakinkodan, miakinova, miakina Tchau, tchau